O Ryzen 5 Pro 45G, consigo fazer umas lives de jogos fracos, por exemplo um LOLzinho Você acha pra quem tem o valor de 3.000 a 3.500 reais, é bom esperar pro ano que vem E eu tava pensando num 1600AF com a 570, uma RX, placa de vídeo RX 570 Ou uma 1650 Super Tem um super desafio pra você cara, montar um PC para jogos leves, CSGO, orçamento de 2.700 reais Não precisa de armazenamento, e incluir teclado, mouse e mousepad É meu camarada, começando aqui mais um bate pronto, o quadro onde você deixa sua perguntinha Na aba comunidade aqui do canal, simples participar, é só ser inscrito Quando pintar a imagem na aba comunidade, você vai deixar sua perguntinha lá E as perguntinhas com mais likes estarão aqui pra gente trocar aquela ideia Beleza? Fechou? Vamos aqui agora para a primeira perguntinha E meu camarada, em especial pra você esse mês, separei aqui o Office 2019 Profissional Plus Com excelente preço de 37,59 dólares E meu camarada, não esquecendo do desconto exclusivo de 20% Mais detalhes da oferta e outros softwares na descrição do vídeo E a perguntinha é do Johnny Silva, botou assim ó, fala Brunão Fala meu querido, monitor Full HD, 1080p, tem muita diferença entre o 1440p, Quad HD no caso Compensa o upgrade, taxa de atualização, 165Hz, 144Hz, 60Hz Taxa de atualização, ele quis dizer taxa de atualização alta Não é a minha prioridade, prefiro qualidade de imagem Jogo só games de campanha, AAA, por exemplo, Red Dead e outros mais Ajuda aí com like galera, show de bola meu querido Johnny's Então assim, então galera, ficou claro aí pra vocês Ele quer, a prioridade dele não é 144Hz Não é jogo pra você ter, 144Hz em jogo de campanha, cara Falar pra vocês, é legal pra caramba Eu sei que quanto mais, tipo, jogos de lançamentos, né Quanto mais pesado, principalmente pra VGA, principalmente pra placa de vídeo É complicado a gente fazer, né, os 144 quadros, né Vamos botar aí como 120, os 120 quadros Mas cara, jogar esses jogos com a fluidez de 120 frames bonitinhos ali Travadinhos, né, sincronizadinhos É maneiro pra caramba também, cara Mas, cara, qualidade de imagem, você vai ter mais pixels Você vai ter mais nitidez subindo aí um degrauzinho na resolução Que é o caso da tua pergunta Então o Quad HD no nosso mercado, né Tá sendo muito comercializado aí com 27 polegadas Algumas 32 Mas 27 polegadas é o mais conhecido, é o mais padrão E cara, dá uma diferença boa sim Eu tenho utilizado bastante Full HD, Quad HD, o 4K E cara, quanto maior a resolução Sim, há um adendo importantíssimo Pra você que tá pensando em fazer isso aí O teu hardware precisa acompanhar Não adianta nada você pegar uma tela Quad HD e jogar em Full HD Você vai ter desempenho de Full HD Inclusive eu já até falei Se vale ou não vale a pena Você fazer esse investimento de tela Quad HD Sendo que você tem um hardware de Full HD Mas pensando já em evoluir o teu hardware também Para o Quad HD Eu já comentei sobre isso Se eu lembrar, eu deixo no cardzinho aqui em cima Beleza? Mas foi um dos debates prontos passados É só você acompanhar aqui o nosso trabalho Beleza, meu querido? Mas, cara, concluindo aquela dica do vídeo aqui Vale sim, meu querido Vale sim Eu sei que a maioria, pra sentir aquele impacto Eu sei que vale a pena quando você vai investir Sentir o impacto A maioria prefere fazer a evolução O up logo pra um 4K Mas Full HD, diferença aí pra um pad HD Dá uma diferença boa E principalmente quando você investe em qualidade Boa qualidade de painel Não é só a resolução Mas falando só de resolução Esquecendo os outros fatores As outras variáveis Dá uma boa diferença sim Perguntinha aqui do Rafael Ribeiro Esse é da família, hein, mano Oh, oh, oh Vou pesquisar aí Vou ver tua idade, mano Tô brincando, gente Pelo amor de Deus Ó, Rafael Ribeiro Qual a diferença Isso é interessantíssimo, cara Qual a diferença do Ryzen 3 3200G Para o Ryzen 3 Pro 3200GE Né, de econômico Ó, ó, ó Né, usar um desses processadores Com monitor Full HD 144 Hz É... É de boa? Deixa like, Gus Que parada, Gus Gus, galera Ha! Tô estudando inglês agora, hein, rapaziada Em breve aí vou tá falando Fazendo o quadro aqui em inglês, ó Caracas Mas, cara Deixa eu rapidinho entrar nesse Nesse mérito aí Desses dois processadores Com monitor Né, de 144 Hz E a gente já vem pro combate Beleza? Para você investir hoje Numa APU Buscando o custo-benefício Para o 144 Que é a APU, né Custo-benefício Né, você vai investir Na APU Utilizar o gráfico integrado E mais pra frente você vai botar Uma placa de vídeo Para atingir essa proposta Que com a APU É puxado É puxado Você vai no máximo Ali no CSzinho Em pouquíssimos jogos Você vai conseguir ter Os 144 frames Para jogar ali Nos 144 Hz O fluido Do que você investiu No teu monitor Né Então a proposta ali É você investir nesse processadorzinho Com gráfico integrado E depois já vir Com uma placa de vídeo Se você já tá investindo Com uma placa de vídeo junto Cara, tá errado É, troca esse processador Esse processador é pra você utilizar Com gráfico integrado E depois você vai botar Uma placa de vídeo Né, em vista É um processador melhor Que ele é o responsável Por instruir quadros Que vai fazer você jogar Acima de 144 Hz Beleza? Então o seguinte O seguinte Esses dois aí, cara Eu não te recomendo Pra essa proposta Hoje, cara Os dois De terceiras Zen 2 Os dois Zen 2 É o 4350G E o 4650G Que estão sendo comercializados Aqui no Brasil Tem o 47 também Só que ainda não tá no Brasil São os dois modelos Mais custo-benefício Para essa proposta Principalmente o Ryzen 5 Né, 4650G Custo-benefício Você vai utilizar Ali o gráfico integrado E mais pra frente Você vai ter Esse custo-benefício Pra essa proposta Melhor Por ser Zen 2 Você vai ter Um poder de instrução melhor Como eu digo pra vocês Ele parece Entre aspas É parecido O Ryzen 5 3600 Né, não tem todas as specs Né, falta o cache Pra alcançar ali Mas tem o poder de instrução maneiro A gente já pôde ver Em alguns testes Que tem Né, melhor Ainda tem mais núcleos e threads Ainda Além de ser Zen 2 Né Então sim É pra proposta Só esses dois Beleza? E agora galera A grande diferença aí Do 3200G E o 3200GE Cara O GE É um Pismo processador Só que mais econômico Mesma arquitetura Né Tem uma frequência Um pouco mais baixa A frequência da GPU Mesma GPU Mas a frequência Cara Um pouquinho mais baixa Praticamente O mesmo desempenho Se você botar lado a lado É praticamente O mesmo processador É Ele tem No site da AMD Tá dizendo ali Que é desbloqueado Eu ainda não peguei O 3200GE Pra testar Não Ainda não Tá na minha Na minha lista Ali de processadores Tá dizendo ali Que é um processador Que é um processador Bloqueado Pra overblock Né Tá desbloqueado Pra overblock Tá marcado que não Né Onde outros processadores Também Acho que se eu não me engano 4650G Ou 4350G Também estão marcados Que não Aquilo ali O 4350G O 4650G Eles estão marcados Que não É porque não dá Pra você fazer Com o Ryzen Master Que é o software Que você faz Via Windows Mas você Indo na BIOS Você consegue Alterar O clock Do processador Você consegue Fazer o overclock Sim no processador E outra A gente deixa Aquele adendo Que o público Principal Desses processadores Principal Estou falando Que são todos Mas o principal Público Dos processadores É o público Mais básico Principalmente Que não vai jogar Né O público De escritório Que não vai fazer O boost Que não vai Aumentar clock Raramente É o cara Que vai dar Aquelas minuciadas Vai puxar Extrair o máximo Dos processadores Né Então esse E É de Econômico Lembra Do Atlon 200GE Lembra Então É o E De econômico Né E tinha O 220 240 Que você botava Do lado a lado Era praticamente Ele tinha um boostzinho No clock Que você botava Do lado a lado Meio que faz Uma mesma coisa Mais ou menos Isso aí Perguntei agora Que do Thales Bruno Chegou lá Pra registrar Um garoto É Thales É Bruno Não É Thales Bruno Olha o que ele tá falando Meu nome é Bruno André É porque eu sei Da resenha Então já Opa Brunão Tudo bom Tudo bom Eu quero ir O Rising 5 Pro 45G Consigo fazer Umas lives De jogos Fracos Por exemplo Um LOL 16GB de RAM Dois módulos De 8 3 e 200 Maneiro Orçamento De uns 5 mil Quero longevidade Para depois comprar Uma placa de vídeo Top Obrigado Forte abraço E RGD Da mais FPS Sim Piadinha Sem graça Essa Ó Ó meu camarada Eu acho uma escolha legal Você consegue Cara Você vai estar com um processador De 6 núcleos E 12 threads Na mão Pra uma livezinha Pra você jogar Apenas o teu LOLzinho E transmitir Você consegue ali Né Num preset De eu falando em OBS Num Medium Até mesmo Num Antes do Medium Você vai ficar com uma qualidade semelhante Ali ao Que a gente transmitiria Codificando com a placa de vídeo Com o NVENC New Por exemplo Você vai ter praticamente As mesmas condições De transmissão Dependendo da tua Aparelidade de internet Você vai ter ali Vai conseguir fazer um Full HD 60 Tranquilo Né E vai ter um impacto Mais forte no teu processador Mas você tem processador pra isso Teria processador pra isso Então eu acho que vale a pena Sim cara Você fazer um investimento Pra essa tua proposta Que você apresentou aqui E pra proposta de longevidade Né Pro teu orçamento Tá bacana Né Você não tá investindo Em placa de vídeo nenhuma Tá ali com Processador de 6 núcleos E 12 threads E vai aí Esperar mais pra frente Uma plaquinha de vídeo Né Se pá Pintar pra você aí Fazer uma atualização Um excelente processador Eu canso de falar pra vocês Que aceitam todas as propostas Um custo benefício Aí um possível 144 Né Um custo benefício também Né Pra você botar uma placa Mais parrudo E fazer um 4K 60 4K 75 Né Instrução de 60 quadros Longevidade Qualquer placar de vídeo Isso aí ele vai te entregar Bastante Mas O pulo do gato É você consegue E faça a transmissão Pro processador CPU Né Só ir ajustando ali Como que você vai fazer A codificação da tua live Vai jogando um pouquinho Pra cima Né Se você vai fazer a transmissão Você tá entendendo O que eu tô falando E agora a perguntinha Aqui do Eduardo Peixoto Em nossa situação Você acha Pra quem tem o valor De 3 mil A 3 mil e 500 reais Né É bom esperar Pro ano que vem E eu tava pensando E eu tava pensando Se você tá com esses 3 mil e 500 E você conseguiria pegar o PC Que você almeja Mesmo sem a VGA Mesmo sem a placa de vídeo Porque hoje tá totalmente fora da curva Hoje é um ponto fora da curva A placa de vídeo Aí tudo bem esperar até o ano que vem Isso aí a gente já conversou várias vezes Fora da curva Aí beleza Mas se você cara Se você tem a grana hoje Pra comprar o PC que você quer Por exemplo Aí o 4650G Pô Bruno Cara é um PC que me satisfaria Em questão de processador Em memória Consigo pegar ali meu gabinete Que eu quero Uma fonte que eu quero Armazenamento E assim vai Vou melhorando Meu setup Por que não cara Por que não Você aí cara Pode voltar aí 3 anos Volta 3 anos no tempo E aplica Essa tua estratégia Ninguém se deu bem Ninguém se deu bem Vamos lá 2021 Volta aí pra 2019 Ah vou esperar o ano que vem Vamos supor que o cara esperasse Isso ia sentar bonito O outro também Hoje 2020 Vou esperar Cara não Você pode voltar no tempo Não dá certo Essa estratégia De esperar Vou esperar o ano que vem Até porque Cara O tempo vai passando O tempo vai passando Se você já tem a parada Se você já Se você tá precisando Cada um se conhece Cada um se conhece Sabe das suas finanças E tudo mais Cada um sabe O que pode comprar E o que não pode Mais ou menos O que a gente tá debatendo aqui É que se vai melhorar O cenário Ou não Que é fato É que Cara O que eu tô tentando Te falar É que não Não vai melhorar Né Tirando o VGA Que é fora da curva Beleza Mas não vai melhorar E o que eu tenho Vai melhorar Em questão de Vamos ter novas Tecnologias Vamos ter processadores Novos Vamos ter novas Atualizações De AMD Novas de Intel Mas Você quer esperar Você vai ficar sempre esperando Sempre esperando Novas tecnologias Cara A gente podia ficar conversando Sobre isso Comprar agora Esperando que vem Até Até mesmo o carro Carro no momento agora Todos os carros Trocando motor Aspirado Com motor turbo E aí Um monte de montador Ainda com motor aspirados Pô Compa agora O motor aspirado Eu passei por isso agora Compa agora Com motor aspirado Ou espera A nova versão Com motor turbo Vai ficar sempre esperando Esperando O teu carro velho lá Pô cara Então Tecnologia também Faz você ficar pensando nisso Parada é A parada ali Que você tá vendo Te serve hoje Vai atender Suas necessidades Compre Compre Perguntinha aqui Do Léo Araújo E aí Cabeçudo KKKKK Vai tomar um bloco Aqui já Mano Tô morrendo Tô morrendo Perdi até a fala Ô mano Faz isso comigo não Mano Tô montando meu PC Mas tô procurando Uma placa mãe boa E não tão cara Pra poder Mais pra frente Poder Fazer a troca De processador Também Ele quer botar Uma placa de vídeo Maneira Já pensando No up de processador Será inteligente isso? De preferência Soquete AMD Uma B450 Asus Pô De escolher a placa E uma boa É uma boa escolha Não Sim cara B450 Asus É uma boa escolha Sim Mas cara No momento Eu acho Cabeção Você me chamou de cabeção Cabeção aqui Tá sendo Você Eu deveria falar Sim É um momento Sim Meu camarada Vai Mas presta atenção Meu camarada AMD Vai trocar Soquete Teremos Memória Troca de memória Agora De R5 Chegando na área Pra que você vai querer Fazer um investimento Pesado Em placa mãe Pensando em longevidade A gente vai ter Uma troca violenta De tecnologias Trocando esse Soquete Por que você não investe O camarada Que quando lançou AMD Ryzen Investiu ali Quando lançou Investiu na placa mãe Maneira Quanto tempo ele não ficou No AM4 Ali Agora vai trocar Soquete Por que você vai investir Agora Aos 45 do segundo tempo Me explica Me explica Não sei Pode ser Pode ser Os processadores Da atual geração Cara São excelentes Às vezes vai suprir Às vezes não Com certeza Vão suprir Todas as tuas necessidades Mas Por exemplo Vamos botar aqui Os pingos nos ins Vamos supor Que você faz um investimento Numa B450 Na B450 Maneira Toma alto Com o VRM Stop Pra você fazer um investimento Tempo um Ryzen 9 Pegou um 5600X Com um baita de um processador Aí já tá com a cabeça Pô Bruno Vou fazer um up aí Vou pegar um processador De 12 núcleos Né Vou pegar um processador De 12 núcleos Vamos supor aí Que a próxima geração Troca o soquete Vai vir no mesmo esquema De núcleos Barra threads Né Ryzen 5 6 barra 12 Ryzen 9 Ali o primeiro Ryzen 9 12 barra 24 Vamos supor Nova geração Nova placa mãe Novo soquete Novas tecnologias Não sei se já vem Da R5 Vamos aguardar Mas já vem a nova linha De processadores Ali Novo Ryzen 9 Vai ser mais ou menos A mesma Se tiver no mesmo patamar A mesma linha A mesma faixa de preço Não é patamar de núcleos E tudo mais Não Questão de ganho de IPC Nada disso não Mesmo patamar de preço Do Ryzen 9 Você vai querer Ele não vem baixando O preço não Porque ele vem ficando escasso Vem fugindo do mercado Vem saindo do mercado Não faz sentido Não é cara Invista no final Na minha opinião Minha opinião No final Tudo aqui é baseado Na minha opinião No final Da temporada No final Da temporada M4 No final Não vou nem falar de Intel Vou falar de AMD Que durou mais No final da temporada M4 Eu acho maneiro Você investir No O que você me falou Nem é tão Investimento assim Para longevidade É mais para te dar Mais recursos Você vai ter longevidade Ali É questão de Você vai ter uma placa maneira Para de repente Slot M2 Em slot de memória Mais porta SATA Mais porta USB Isso aí vai te dar Mais possibilidade De ligar mais equipamentos No teu computador Por exemplo Beleza? Mais cabeção Cabeção Não é uma bora não Cabeção Investir Placa top zera Top zera Que eu estou falando Zera 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 Nesse momento Pensando nessa A não ser que tu já venha Com o processador rasgando Beleza? Sem pensar em up De processador E chegou aquele momento Do teu camarada aqui Bota a vinheta Missus Tiro Nunca mais botou Brunão montando Seu PC Agora é Brunão montando Sua setup Agora não Hoje Vamos lá O Cephs Gamer Botou assim Opa Brunão Tem um super desafio Para você Deve ser barato Montar um PC Para jogos leves CSGO Orçamento de R$2.700 Não precisa de armazenamento E incluir Teclado Mouse E mousepad Manda um abraço Para o Paraná Meu querido Um abraço Para o estado do Paraná Ou é para o Paraná Clube Eu acho que é para o estado O estado do Paraná E cada vez mais apaixonado Por esse estado E pela cidade de Curitiba Lógico Beijão Piazada E meu querido O PC Ficou bacana Não ficou do jeito Que teu camarada queria Porém daqui a pouco Você pode estar montando Do jeito que eu queria Você já vai entender Já Presta atenção Ficou aqui com Ryzen 3 Presta atenção Botei do jeito Que você queria Com todas as peças Que você queria Beleza Mas ficou aqui com Ryzen 3 3200GE Como eu já disse No vídeo passado Como eu já disse Aqui no quadro passado Na perguntinha passada O GE Praticamente O 3200G Um cara Um esportezinho mínimo Que praticamente É o mesmo processador Tá O mesmo processador Com o cooler ali Vem com o Gunmax Como vocês estão vendo aí Se liga na placa mãe Que eu escolhi Não tem compatibilidade Beleza Botei aqui Uma A520 A A520 Não O chipset A520 Não tem compatibilidade Com o Ryzen 3000G Só com a família 3000 3000G Não é Zen 2 Ele é Zen Plus Então não tem A compatibilidade Mas por que você botou Então Bruno Porque aí Que é o ponto No lugar Até que eu queria te falar Que não é o PC Que eu queria montar Com o teu orçamento Meu camarada Você conseguiria montar Com o 4350G Cara Essa Pô Teus jogos leves Os dois estão excelentes Mas o 4350G Zen 2 Um processadorzinho Que vai te dar Uma longevidade Melhor em questão De você mais pra frente De botar uma plaquinha De vídeo ali Você vai ter um processador Mais parrudinho Né cara Zen 2 4 barra 8 Versus aí Um 4 barra 4 Então você vai ter até Uma placa de vídeo Mais fortezinha Pra você ter Né Não precisa mais investir Do jeito que ficaria Com o 4350G Do jeito que eu montei aqui Cara Você ia ter uma longevidade Maneira demais Demais Vamos continuar Depois a gente Troca essa placa mãe Era só trocar Depois da placa mãe Se você quiser continuar Com esse PC aí Que eu montei Troca pro Marra 320 Que aí fica com Com o 3200G Se der Se você tá querendo montar já Cara O 3200G Vai suprir Tuas necessidades também E é mais barato Aí botei dois módulos De RAM Cara 3000MHz Como você falou Que não precisava Do armazenamento Eu deixei parado Botei aqui Uma Cooler Master Uma Cooler Master Elite V3 Uma excelente fonte Aqui pra proposta E um gabinetezão Eu ainda botei Um gabinetezão Na faixa de preço Dos 300 reais Cara Com tela mesh Um modelinho da Kuga Que maneiríssimo Vidro temperado E tudo mais Então o PC com 3200G Vai ficar numa faixa De 2500 Com a placa mãe Mais cara ainda Vai ficar aí Uns 2,470 50 reais 2,450 reais Mais ou menos Temos margem ainda Pra aumentar É por isso que eu queria Botar o 4350G Cara Por causa do teu orçamento 2,900 Não é uma missão Não é uma missão tão difícil Assim né Olha o tecladinho Que eu botei aqui Eu botei um Bora TKL Botei um mouse cobra Da Redragon E ainda botei um mouse pad Aqui o tapetão Da Ravit Maneiro pra caramba Fechamos o PCzão Meus camaradas Curtiram? Não esqueça De deixar o seu joinha No vídeo Se você curtiu Tudão Pra apoiar teu parça Beleza? Fica com Deus Um forte abraço Beijo A peça do coração Valeu Oh, esse seu crazy Motha